Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme que passa no cineclube na Band é... Derbys As Supers Espiãs. Esse filme é um romance, é um filme de ação, é um filme de comédia, que vai passar no cineclube. O nome do filme no país de Portugal é Derbys Espiãs em Ação. Esse é um filme americano de ação comédia de 2004. É dirigido por Angela Robson, é uma expansão de um curso de metragem de mesmo nome lançado em 2003. É uma paródia de produções estreladas por espiãs como as Panteras. O filme mostra um grupo de espiãs jovens, as Derbys, no encalço da vilã Lucy Diamante. Uma das espiãs, porém, acaba sendo envolvido amorosa com Lucy. A diretora roteirista editora Angela Robson começou a desenhar os quadrinhos sobre Derbys na faculdade com uma linha secundária de rua escrita. Robson afirmou isso em um DVD extra americano titulado e infiltrado aos Derbys. Derbys a recebeu uma bolsa de 20 mil da Power Up para fazer um curto de 12 minutos, um curto de 11 minutos, mas era um conceito que fez a turnê de vários festivais no cinema, incluindo o festival de cinema de Sudá Serra. O filme tem uma guisca no site Rotomatóis, o site guisca é 40%. Derbys, as super espiões vão passar no CineClube. Se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!